A gente quase não percebe, mas está sempre lendo. As palavras estão em todo canto, o tempo todo, buscando o nosso olhar. E a nossa mente confere um significado a tudo o que lemos. Às vezes nos enxergamos numa frase ou num verso. Textos que transformam a página em um espelho que revelam que há de mais verdadeiro em nós mesmos. Na realidade, todo leitor é, quando lê, o leitor de si mesmo. Marcel Proust. A leitura é uma das portas para o conhecimento. Quanto mais o leitor estiver preparado, mais fácil será o acesso. Ler é ir ao encontro de algo que está para ser e ninguém sabe ainda o que será. A leitura pode ser praticada em vários lugares e de formas diferentes. Até boa parte da Idade Média, por volta do século IX, os textos eram escritos para serem escutados em lugares públicos. A grande maioria das pessoas não sabia ler. A alfabetização era um privilégio dos nobres da sociedade e da igreja. Os primeiros textos escritos eram grafados como uma forma de registrar o oral. Então, os textos muitas vezes eram ditados e alguém escrevia. Os textos eram escritos inclusive sem separação entre as palavras. Então, as palavras eram grafadas, grudadas umas nas outras, sem pontuação, sem parágrafo, sem coisa alguma. Porque o texto era usado como uma forma de memorizar ou de guardar aquele texto que era normalmente praticado na oralidade, que eram recitados em praças, em encontros, enfim. A forma silenciosa de leitura surgiu apenas no século IX, quando alguns grupos religiosos começaram a exigir o silêncio durante o trabalho no Escriptorium dos conventos. Escriptorium era o complemento da biblioteca num mosteiro onde os monges se dedicavam a copiar os livros. Eles viam na leitura uma forma de chegar a Deus. Então, era um respeito. Eles viam a palavra com a palavra divina. Então, eles vão fazer da palavra, da leitura, silenciosa porque era uma forma de se concentrar e de estar mais próximo de Deus. O Santo Agostinho tem um texto que relata que foi nesse século que ele foi visitar o Santo Ambrósio. ele ficou assustado porque ele viu o Santo Ambrósio lendo silenciosamente. Ele lia só com os olhos. E isto assustou porque não era comum naquela época. As bibliotecas naquela época, os estudiosos que iam à biblioteca tinham que ler em voz alta. Então, era todo mundo lendo em voz alta. Então, devia ser um grande barulho na biblioteca. Esse recurso da leitura silenciosa foi uma evolução natural porque a escrita teve os avanços de gráficos necessários para a gente poder ler hoje o texto sem ter que oralizar. Com a leitura silenciosa, o leitor passa a ter uma ligação mais próxima com o livro. Pode reler uma frase que não tenha entendido ou alguma parte mais intrigante e interessante. Pode, inclusive, interromper a leitura para refletir, o que nem sempre é feito quando lemos em voz alta para outras pessoas. Quando a pessoa vai fazer uma leitura, ela vai articular uma série de conhecimentos. Então, não só o conhecimento da palavra, mas o próprio conhecimento de mundo, as ideologias que ela tem. Ela vai entrar em contato com mundos diferentes. A primeira etapa pode ser a leitura silenciosa. Por quê? Porque é o primeiro contato que nós vamos ter com o texto. Por exemplo, os clássicos, quando vai ler Guimarães Rosa, por exemplo, a construção do sentido da apreensão da leitura é muito mais significativa quando você faz em voz alta do que quando você faz essa leitura silenciosa. Na verdade, é modelo que uma escola burguesa colocou, influenciada pela igreja, e que predomina hoje no modelo que a gente tem de escola, que isso tem sido trabalhado e rompido. Por que você lê? Eu leio porque para adquirir mais conhecimento e que eu gosto de ler sobre a história do Brasil. Além de ser necessário, eu acho que é o melhor exercício intelectual que alguém pode ter é a leitura. A leitura, ela te mostra a vida de modo geral em todas as áreas e todos os segmentos. Eu leio porque eu acho que é uma maneira de encontrar nos livros aquilo que eu não vivo. Porque enriquece a vida. É para passar o tempo também. Quando você lê, você consegue imaginar vários mundos e ao mesmo tempo conhecer. Eu acho isso lindo. A leitura, ela abre horizontes para o indivíduo no sentido de que ela possibilita que ele pense em temas que às vezes ele nunca pensou ou que ele aprofunde um conhecimento que ele já tinha mas que ele não tinha naquela proporção ou que até que ele imagine, passe um tempo imaginando uma história de vidas de outras pessoas que não existem ou existem mas que ele não conhece pessoalmente. A gente gosta de ler textos em que a gente se reconheça em que a gente reconheça o mundo em que a gente vive os conhecimentos que a gente tem na verdade a gente lê para reconhecer aí aparece uma coisa muito nova e eu não me vejo naquilo eu não me reconheço eu me fecho então se eu quero aprender eu tenho que mudar essa postura eu tenho que me abrir e falar bom vamos fazer assim eu vou experimentar. O ato de ler envolve o conhecimento e as experiências que acumulamos ao longo da vida é um encontro do nosso arquivo pessoal com as ideias contidas no livro a leitura nos mostra por exemplo o quanto um homem pode manter a sua humanidade mesmo quando transformam num inseto quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso por meio da leitura é possível conhecer a dor de um cão e nos comover mais do que se fosse a dor de um ser humano baleia respirava depressa a boca aberta os queixos desgovernados a língua pendente e insensível não sabia o que tinha sucedido ler nos faz entrar nos pensamentos dos loucos sem o risco de sermos tomados por sua loucura quis ressuscitar a já morta cavalaria andante e há muitos dias que tropeçando aqui caindo ali tombando aqui e me levantando lá realizei grande parte do meu desejo socorrendo viúvas amparando donzelas e protegendo casadas órfãos e pupilos ofício próprio e natural de cavaleiros andantes a leitura nos ajuda a entender que não estamos sozinhos nem na solidão e ele estava ali só só com a sua glória e o seu tormento sem amor sem confidente sem amigo só como um deus ou como um apóstolo em terra ingrata que não lhe quer ouvir a boa nova então quando a gente pensa nesses clássicos os cânones da literatura eles acabam passando de tempo em tempo e cada vez tendo força maior porque ele vai ser uma forma de uma resposta para a própria ontologia quer dizer para a própria condição do ser humano então são autores que vão tratar dentro daquela narrativa dentro daquela expressão de um eu ele vai tratar das questões relacionadas à essência do ser humano então independe de eu estar em 2014 2009 século XVII século XVIII são angústias da existência humana que fazem parte e sempre farão a palavra ler vem do latim lego significa colher eleger furtar roubar espiar ou espreitar observando bem cada sinônimo revela uma característica diferente para o ato de ler quando a gente lê para estudar que a gente vai ler um texto para compreender as ideias para colher informações para a gente levantar dados para uma pesquisa a gente está estudando a nossa leitura ela tem esse foco então eu tenho que me preparar assim eu tenho que fazer anotações eu tenho que descobrir qual é o melhor método para ler esse texto essa leitura que a gente faz digamos me cai um livro nas mãos eu não sei do que trata o livro não sei se eu gosto se eu não gosto ou mesmo um jornal eu as vezes dou uma folheada vejo o sumário quais são os tópicos tratados no livro leio orelha de livro esse tipo de leitura rápida eu pego eu faço e eu mais ou menos tenho uma ideia do geral do livro ou do jornal e aí eu posso me decidir se eu o que eu quero ler efetivamente o que me interessa quando você se envolve com o texto a possibilidade de você dialogar com o texto é muito grande porque você está envolvido te interessa aquele texto e você está lendo num processo interativo que vai te envolvendo cada vez mais e você tem também essa visão crítica de ser uma pessoa autônoma para avaliar os conhecimentos que você está adquirindo na relação entre ler e roubar o leitor apropria-se das ideias do autor do texto ele de certa forma as rouba para construir novos sentidos e significados o historiador francês Michel de Certeau comparou o leitor a um viajante que percorre terras alheias e tira delas os bens para seu sustento e prazer viajante que não precisa de passaporte e visto pode sair e entrar na hora que bem entender Alberto Mangel escritor nascido na Argentina hoje cidadão canadense vê os leitores como ladrões na noite que se apropriam das palavras para depois compartilhar experiências novas você se sente um ladrão que rouba colhe os pensamentos do autor eu acredito que a partir do momento que você lê um livro você vai aprendendo as palavras aprendendo o sentido a ideia que o autor quer passar com o texto passar com o livro e a partir dessas ideias você acaba trazendo isso para a sua própria vida para o seu cotidiano há um tempo atrás a gente adotou um cachorro de rua lá em casa e ele se tornou um transtorno lá em casa e minha mãe um dia resolveu colocá-lo na rua que não aguentava mais que ele estava destruindo tudo e aí eu usei uma frase do Pequeno Príncipe que diz que você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa e aí isso fez ela repensar e o cachorro está lá em casa até hoje com a gente ela não colocou ele de volta na rua uma obra quando ela é publicada a gente diz que ela saiu das mãos do autor ela tem uma vida própria os signos as palavras o modo como o texto está arranjado podem sugerir muitos sentidos diferentes de acordo com o leitor então o leitor ele não vai só decodificar o texto ele vai construir o sentido para o texto a gente às vezes diz que assim a leitura é aquele texto que a gente escreve na cabeça enquanto lê não há mais um autor mas existem autores com autores que vão construindo o sentido para esse texto nós lemos para compreender quem somos e onde estamos o que vale não é a quantidade de palavras que entram pelos olhos mas a mudança que elas provocam no nosso olhar as palavras sempre vão contar algo de novo sobre nós mesmos e um mês e como não é o que estamos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto